Apareceu. Vamos falar de Petrolina, São João. Hoje é dia de São João. O Nordeste tá em festa. As maiores cidades do Nordeste hoje estão em feriado. A grande data do final de semana, do ano, é a festa junina. É o Natal do São João. Me explicaram. Exatamente. Por isso, eu estive lá, a Gabi esteve lá, eu estive cobrindo, estive em Petrolina, estive em Maceió. Olha, o Nordeste tá em festa. A nossa cobertura agora, do São João, no Nordeste. Muito famosa. Rua Santana de casamento marcado, gente. Quando será o casório com a Jade, hein? Aí você já decidiu se vai ser esse ano, início do ano que vem? Ele vai ao dinheiro, no fundo. Ana Castela e a emoção da nova novela do SBT, A Caverna Encantada. Na hora que eu fiquei sabendo, eu surtei um pouquinho, né? No coração a emoção que traduz, como é bom a gente acreditar. Natanzinho regrava clássico de Roberto Carlos e quer mais. Ah, Roberto, pelo amor de Deus, cara. Carlinhos Maia e o presentão de mais de 2 milhões de reais para o maridão, Lucas Guimarães. Ele deu um carro pra ele. Nicole Balls mostra o namorado e a aliança de compromisso. Mas vocês não querem casar, não? Tá achado favorita na dança dos famosos? Você é campeã, né? Tudo isso você confere agora com o Léo Dias. As festas de São João agitaram Pernambuco e Maceió. Isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Eu vi que você gostou mesmo. Eu posso mandar o vídeo pra você, pra você pôr aí? Quem gravou, quem gravou? A Jade gravou o vídeo. A Jade tava lá no palco, num cantinho. Tava lá, tava, tava no meio da galerinha ali, no miolinho ali. E o Léo aqui. Não, vocês vão ver o vídeo. Põe o vídeo aí, pô. Ah, e os fãs de Luan Santana não perdem por esperar. É novo por aí, a partir de julho, hein? Esse trabalho em julho, esse DVD, vai ser onde? Eu não posso falar. Vai ser um lugar grande, pequeno, vai ser uma cidade. Cara, depois do Siri, eu acho que vai ser o próximo passo. Depois do Siri, depois de uma cidade. Essa é a dica. Na verdade, de uma frase. Depois de uma cidade, é um país. Ou não? Pode ser algo mais reservado? Vai, vai longe. Vai, vai longe. É, eu não vou perto, nunca. Eu vou longe. Vai longe. Vai longe, vai longe. Onde? Pô, eu não posso falar isso. Não cabe a graça, cara. Ele não contou do DVD, então ele tem que contar alguma coisa. A data do casamento, você vai contar, então? A data do casamento? A Jade, isso aí. Vamos perguntar pra ela. Por favor. De beijo em beijo e aqui no meu namorado. Você já decidiu se vai ser esse ano ou início do ano que vem? Ele vai ao dia, ano que vem. Só isso, claro. Eu gosto de não. Ele é o dia, dia, dia. A gente acha que vai ser ano que vem, né? Ou, esse ano. Esse ano ou início do ano que vem? Não, esse ano. Esse ano. Esse ano. Eu vou descobrir, gente. Eu vou descobrir. Eu vou te falar, pô. Quando tiver certinho, eu vou falar pra você. Prometo. Obrigado. Pode terminar com um beijinho. Eu já tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente A Jade falou que o Luan vai casar esse ano. Só que eles querem esconder a data de mim. É lógico, né? O Jade, Luan. Vai dar certo. Agora, ele vai descontar. Olha o flagra. Isso foi um flagra que a Jade fez no palco. Eu lá cantando. Eu adoro chuva de arroz. Não era pra você estar trabalhando, né? Não. Era o que deu. Cara, São João. São João de Petrolina. Aliás, quero mandar um beijo pro Bruno Rego. Pra Manu. Ah, maravilhoso. Beijo, Petrolina. Adorei, Petrolina. Saudade, já estou de Petrolina. No Nordeste inteiro, né? Hoje é o último dia. Eles vão arrebentar demais. Tem Zezé de Camargo e Luciano. Uma programação que não faz. Não, Zezé em Maceió. Zezé em Maceió. Maceió. Lá em Petrolina tem Mioto. Ah, hoje está o Mioto. Aliás, a Ana Cach...